Amtra Clean Procult Olá a todos, hoje venho falar da Amtra Clean Procult É um produto que tem demonstrado gratificácia em tornar os aquários cristalinos Neste caso o meu aquário nano tem 30 litros, leva 12 mililitros do produto Este produto é baseado em culturas de inoculação vivas Transformando todo o aquário num grande filtro biológico Fazendo assim uma limpeza bioativa Após menos de 24 horas, este é o resultado da utilização deste produto Uma água super cristalina e os peixes todos bem e com vida Recomendo a utilização deste produto Qualquer dúvida já sabem, podem tirar dúvidas no grupo Discos World Ou deixar algum comentário aqui no canal do Youtube Boa semana e boa profilia Boa semana e boa